Boa noite. Aqui no Rio Grande do Sul, ele foi pioneiro. Graças a ele, o Hospital de Clínicas oferece esse tipo de serviço. Aliás, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre é o único hospital no Brasil a oferecer a cirurgia robótica pelo SUS. E é com ele, com o coordenador do programa, que vamos conjugar verbos na primeira pessoa, Leandro Cavazola, que nasceu em Flores da Cunha, com 17 anos já estava na medicina da URGS. Ele começou trabalhando com gastroenterologia, mas já voltado muito para pesquisa. Ele fez mestrado e doutorado na URGS, trabalhando com pacientes que sofriam de câncer de esófago. Ele fez um pós-doutorado em Ohio, nos Estados Unidos. Ele foi professor da Faculdade de Medicina da UBRA. Ele foi professor também da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Depois fez concurso e hoje é um professor da URGS. em 2011, participando de um evento na Flórida, atenção, ele entrou em contato com a cirurgia robótica. Foi quando ele apresentou o projeto Hospital de Clínicas. Atenção, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A implementação começou no ano seguinte. Em 2013, um ano atrás, foi feito o primeiro procedimento. Hoje, o hospital oferece cirurgia nas áreas de... Cadê? Aparelho digestivo, ginecologia, urologia e cirurgia geral. Ele é também presidente da Sociedade Brasileira de Hérnia e Parede Abdominal. Boa noite, tudo bem, Leandro? Tudo bom. Leandro, mas que acontecimento, hein? Nós continuamos com o único hospital que faz isso em Porto Alegre, é o Clínicas? Isso, assim, na verdade, fora do eixo Rio-São Paulo, o único hospital que tem cirurgia robótica é o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. São nove hospitais divididos entre Rio e São Paulo e nós. Nós somos o décimo hospital a ter cirurgia robótica no Brasil. E o que acontece que os hospitais particulares não têm esse serviço? Na verdade, esse é um serviço que os hospitais não conseguem dimensionar um valor do que eles recebem dos convênios e o que é gasto. É uma cirurgia que tem custos bastante elevados. Então, ou é um hospital que tem alguma entidade filantrópica ou, como no nosso caso, um hospital que tem algum subsídio ou próprio ou federal para que possa manter. É muito difícil que a cirurgia robótica, num primeiro momento, ela se pague. Talvez isso seja difícil dos hospitais que precisam de dinheiro imediato enxergarem isso. Mas é uma tecnologia que é inexorável. Para tu terem uma ideia, se a gente pegar os últimos cinco anos nos Estados Unidos, houve um aumento de mais de 2 mil por cento no número de robôs instalados. Hoje, lá, entre 90 e 95 por cento das cirurgias de câncer de próstata são feitas com o robô. Então, isso, os hospitais daqui vão ter que se dar conta. Mas ainda bem que a gente teve a oportunidade de trazer para o nosso hospital de clínicas. Tu acreditavas que seria fácil implementar isso dentro de uma universidade? Porque o hospital de clínicas pertence à Universidade Federal. Eu acho que é o melhor cenário, porque como é uma tecnologia nova que ainda está se afirmando, eu acho que isso tem que ser feito dentro da academia, com as regras que a gente tem para poder fazer isso com segurança para os pacientes e fazendo isso dentro de um ambiente de ensino. Mas foi fácil conseguir o dinheiro para isso? Não, não foi fácil, na verdade. Quando tu falou em a gente conversar na primeira pessoa, a vinda do robô, a gente tinha que conversar na primeira pessoa do plural. Várias pessoas foram muito importantes. E, sem dúvida, sensibilizar a administração do hospital, demonstrar que a gente podia ser uma referência de ponta no Brasil, nessa área, especialmente na área da cirurgia, realmente não foi fácil. Foi um trabalho que envolveu várias pessoas. Eu, no momento, sou o coordenador e fui a pessoa que levei esse projeto em primeiro plano para o administrador. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente tem que conjugar na primeira pessoa do plural. E não foi fácil. Isso envolve... Tu imaginas assim, a gente tem que falar com a engenharia do hospital, porque a sala do robô tem que ter uma característica especial. A enfermagem tem que ter um treinamento todo especial. Nós temos que ter um treinamento. Pessoal administrativo, para fazer a compra dos materiais e saber como organizar. Então, realmente, não é uma tarefa fácil. Assim, o programa robótico em si, a gente tem em torno de 40 pessoas que lidam para que uma cirurgia robótica possa ser levada a cabo. Bom, tu descobriste, te apaixonaste, conseguiste trazer o robô, mas tu és da área da gastroenterologia, tu és da área da aparelho digestivo. Sim, eu faço cirurgia da aparelho digestivo. E vocês oferecem em outras áreas. Como é que foi? Tu tivesse que seduzir colegas para que eles fossem treinados para a sua área? O que acontece? Quando a gente vai para os congressos internacionais, e, obviamente, os colegas da urologia das outras áreas vão também, a gente vê esse uso do robô e, inclusive, se a gente for pegar do ponto de vista científico, as maiores provas de que o robô tem benefício em relação a outros procedimentos são nas cirurgias urológicas e ginecológicas. Porque trabalhar na pelve da maneira que a gente trabalha com a laparoscopia é complicado. Então, não foi difícil sensibilizar eles. O que isso demanda, na verdade, demanda muito investimento pessoal. Então, várias pessoas, inclusive os colegas da urologia, o doutor Milton Berger, o Brasil, o Silva Neto, o pessoal da ginecologia, o professor José Geraldo, se envolveram de uma forma muito importante. E isso gerou um reforço positivo para a administração, mostrando que a gente não só tinha condições de fazer, como tinha pessoal muito habilitado e muito afim de desenvolver essa técnica. Então, seduzi-los não foi difícil. Botar todo mundo para trabalhar junto é que é, acho que é o... Acho que foi, assim, a grande virtude, assim, desse grupo que foi montado. Vocês ganharam bolsa, certamente, para fazer essa especialização. Sim, na verdade, sim. Quando tu compras o robô, tu ganhas um... Tu não compras só fisicamente o robô. Para que tu possas usá-lo, o hospital, ele ganha um número de treinamentos. E aí, todas essas pessoas que são chave dentro da especialidade, a gente vai para os Estados Unidos, faz um treinamento, volta... De quanto tempo? Então, esse treinamento, como nós já temos experiência em laparoscopia, esse é um treinamento só para tu mexer na ferramenta. Então, assim, é como se tu vai passar de um carro manual para um carro automático. Tu tem que conhecer aquela ferramenta, mas o processo em si tu já conhece. Então, esse treinamento é um treinamento que dura três dias. A gente acompanha cirurgias, faz uma cirurgia em modelo animal, mas o mais importante é quando a gente volta. Todos os primeiros casos que a gente faz, eles são monitorados por um cirurgião externo e a gente só está liberado para operar sozinho quando esse cirurgião externo diz, não, o Leandro já está apto a fazer a cirurgia. Como um cirurgião externo? Você tem um cirurgião lá, sem medo de Deus? Não, não. Ele vem fisicamente aqui, ele vem, por exemplo, no caso da cirurgia geral, que é o meu caso, e digestiva, veio um cirurgião dos Estados Unidos. E ele veio, participou das nossas primeiras seis cirurgias, né? E, como eu te disse, como a gente já tinha bastante experiência em laparoscopia, com o treinamento esse da cirurgia robótica, e tem uma outra parte muito importante. O hospital, mais ou menos uns oito meses antes de comprar o robô, comprou um simulador. É um simulador de realidade virtual, que ele é muito fidedigno. Então, a gente treinou muitas horas em simulador, como se fosse um piloto de avião. O simulador, ele simula exatamente o mesmo procedimento que a gente vai fazer no paciente. Então, somando isso, esse background que a gente tinha da laparoscopia, com esse treinamento em simulação, com o treinamento nos Estados Unidos, com, a gente chama de proctor, né? Com a vinda desse cirurgião de fora, fisicamente aqui presente com a gente, a cirurgia é oferecida para os pacientes com muita segurança. Como é que funciona? Assim, tu está falando em piloto e copiloto, né? Quer dizer, tu fica de copiloto até estares pronto para assumir o comando. É. Hoje tu estás de piloto e tem copiloto. Sempre, sempre assim. As pessoas, o que que a gente, para que o programa se desenvolvesse de uma forma coesa e que a gente tivesse resultados adequados, a gente, na organização das diferentes equipes, a gente começou com a urologia. O que que nós combinamos, né? Que entrariam sempre as mesmas pessoas e todas com treinamento obrigatório no robô. Então, para tu terem uma ideia, assim, das primeiras 60 cirurgias do robô, incluindo as diferentes especialidades, eu entrei em 56, mais ou menos. Para quê? Para que exatamente a gente conseguisse, dentro de todas as equipes, replicar o mesmo padrão, né? Que a gente tentou colocar desde o início. E para isso, foi importante para nós também, né? O nosso grupo de enfermagem é espetacular. Então, toda vez que a gente vai iniciar um novo procedimento, a gente se encontra um a dois dias antes da cirurgia, na sala, sem paciente, refaz todos os passos que vão ser desenvolvidos naquele procedimento, né? E tira as dúvidas, assim, envolve muito planejamento. A enfermagem fica na sala de cirurgia? Sim, nós também. Assim, nós poderíamos estar à distância, mas fisicamente, o cirurgião robótico, no caso do hospital de clínicas, também fica dentro da mesma sala. Fica a uma distância, mais ou menos, de uns 4 metros, 5 metros do paciente. E como é que funciona, hein? Vocês têm botõezinhos e o robô está lá? É, assim, o robô é constituído de três partes, basicamente. Uma parte a gente chama de console. O console é o lugar onde o cirurgião senta e a gente, literalmente, emerge a cabeça num visor onde eu enxergo uma visão tridimensional em Full HD. Uma imagem 20 vezes melhor que qualquer televisão que a gente tem, né? A gente trabalha com dois controles que parecem uns pequenos joysticks, assim, e a gente tem sete pedais à nossa disposição para movimentar. Essa é uma das porções do robô. A outra porção é a porção que vai ao lado do paciente. Essa porção, ela tem braços que têm instrumentos semelhantes aos instrumentos da laparoscopia, que é aquela cirurgia feita pelos orifícios, né? Os trocáteres que a gente chama. E tudo que eu faço lá no console, ele é replicado com uma precisão absurda, né? Pelo robô. Então, isso, às vezes, é até importante a gente falar, né? As pessoas têm um mito, assim, ah, cirurgia robótica, o cara vai apertar um botão e vai fazer tudo. O robô não faz nada disso. Esse sistema, ele é tão sensível que se eu estiver operando e eu tirar a cabeça, lá onde eu estou enxergando a porção, o ambiente interno do paciente, os braços do robô não se mexem. Então, é fundamental e é necessário que tenha um cirurgião habilitado operando e sempre em campo cirúrgico tenha um outro cirurgião com o mesmo treinamento daquele que está no console para que a cirurgia corra de forma adequada. Então, esses são os dois componentes básicos. O terceiro componente é uma coisa mais técnica, é um processador de imagem, é uma torre. Mas deixa eu entender, tu está falando sempre em laparoscopia, quer dizer, os orifícios são os mesmos que são usados na... Qual é a vantagem? O robô é uma ferramenta para laparoscopia. Então, o que ele faz? Qual é a vantagem? Ótimo, a pergunta é excelente. Ele acrescenta maior precisão. Porque, assim, quando eu estou operando com alguém, alguém tem que fazer a câmera para mim. Quando eu estou na laparoscopia, alguém entra para um daqueles orifícios e faz a câmera. E nós somos seres humanos, eu estou lá, estou há quatro horas de cirurgia, daqui a pouco alguém me chama na sala, eu viro para o lado e, eventualmente, a pessoa pode ter... está cansada, a mão treme. O robô não, a plataforma fica estática. Outra coisa, eu posso regular o robô para que pontos que eu dou, eu faço um movimento de cinco centímetros fora no paciente, lá dentro do robô eles vão equivaler a um centímetro. E o mais importante, quando tu analisa um instrumental de laparoscopia, ele parece aqueles palitos chineses, né? Eles trabalham só com esse grau de movimento. Funciona como se eu estivesse operando assim. E o robô, ele tem uma manobra que a gente chama de endo-wrist. Ele mexe como se fosse o teu punho. Na verdade, o nosso punho, ele tem quatro graus de movimento. O robô tem seis. Então, ele te devolve isso aqui, que eu não tinha na laparoscopia, ele te devolve lá dentro. Por isso que ele é muito melhor para cirurgias ginecológicas e urológicas, que trabalham dentro da pelve. Na pelve a gente tem a estrutura óssea em volta. E é muito complicado trabalhar com o osso perto quando a gente está na laparoscopia, porque eu estou trabalhando assim, né? Eu fico me batendo. Então, essas são as grandes vantagens. Primeiro, a precisão, né? A visão, a minha visão na laparoscopia, ela é bidimensional. No robô, além dela ser Full HD, ela é em três dimensões. Então, eu tenho o senso de profundidade. E, sem dúvida nenhuma, readquirir esse movimento permite que a gente faça suturas e faça com muito mais precisão do que a gente faz na laparoscopia. Faça. A gente faz toda a cirurgia. Tudo que a gente faz na laparoscopia, consegue fazer no robô. E mais, porque ele permite fazer manobras que eu não consigo. Por exemplo, uma coisa que é muito difícil para nós é trabalhar na parede abdominal. Eu estou operando dentro da barriga e preciso trabalhar como se eu estivesse trabalhando no teto. O robô permite que eu vire a minha mão, com um movimento de dedo, eu consigo suturar, por exemplo, um teto sem... E outra vantagem para o cirurgião, que é super importante, Vete, assim, quando eu estou operando pela laparoscopia, eu fico num movimento que é muito pouco ergonômico. Inclusive, tem vários trabalhos que mostram que os cirurgiões, eles têm um prejuízo na sua função a longo prazo, de ombro. A gente, eu procuro fazer fortalecimento de coluna lombar e ombro para poder cirurgias mais extensas. E o ortopedista atirar com a... Mais ou menos. A gente tem que cuidar, porque não, você vai ficando velho, né? E no robô a gente trabalha confortavelmente sentado, né? Numa... com movimentos simplesmente da tua mão. Então, tem alguns trabalhos americanos mostrando que, inclusive, tu aumenta a vida útil do cirurgião. O que tu imagina uma coisa é excelente. Aquele cirurgião que poderia, eventualmente, ficar com tremor fino no período que ele tem mais a oferecer, onde ele tem uma experiência cirúrgica muito grande, onde ele tem um conhecimento clínico muito grande, eu vou ter esse cara continuando a operar mais tempo. Pois é, se ele operar mais tempo, ele vai ter um problema de visão. Que, de repente... Pois é, mas aí, como eu te falei, essa visão do robô, tu podes regular, como eu uso, eu posso operar de óculos ou sem óculos. A gente tem como regular isso. E a imagem, ela é impressionante, né? Quando a gente olha a primeira vez, fica surpreso. Quando eu falo essa vantagem, tu te deste um exemplo assim, estou aqui, alguém chama, eu faço isso, etc. Tá, mas quando tu estás operando lá com o robô, não tem o risco de um movimento... Não. Porque, assim, o que acontece? Eu estou trabalhando e eu... Ele faz isso. Sim. Não tem o risco de tudo... Só se eu pegar e bater nele e, mesmo assim, olha, é muito difícil. Muito difícil. Porque, como eu te falei, são movimentos muito precisos. Eu trabalho com os meus dois dedos, eles são enrolados por um velcro, num joystick que fecha. E essas pinças lá dentro do paciente, elas têm entre um e dois centímetros, no máximo. Então, o robô não tem como tomar uma atitude sem que eu faça. E para que eu tenha uma atitude dessas, como que tu falou, primeiro eu vou ter que estar olhando e eu vou, assim, eu vou quase te dizer que é impossível que se não for uma coisa deliberada, que aconteça, né? Eu não consigo enxergar, assim, uma situação onde isso possa acontecer. Sangramento é exatamente igual ao laparoscopia. É, assim, qual é a vantagem, né? Como eu tenho uma visão melhor em três dimensões e eu tenho aparelhos que permitem a eletrocoagulação melhor, a nossa... e, como eu te falei, né? Como a minha mão se movimenta, tanto que até o movimento, ele é muito intuitivo, a gente chama, né? Ele permite que eu controle até alguns tipos de sangramento com mais facilidade. Mas, assim, é muito importante entender que o robô, ele é uma ferramenta. Se o cirurgião não souber fazer laparoscopia avançada, não tiver feito essa sequência de treinamento que eu te contei, o robô não serve para nada. Deixa ele estacionado lá e não opera. Laparoscopia avançada. O curso que, o pós-graduação que tu fizesse em Ohio, foi em laparoscopia? Foi em cirurgia minimamente invasiva. Laparoscopia é um... Laparoscopia, assim, basicamente tu coloca os trocáteres, os portais, aqueles por orifícios que a gente faz na parede abdominal. Esse curso que eu fui fazer, uma das... Ali, entre os anos 2007 e 2008, que foi quando eu fui, estava em moda uma nova modalidade minimamente invasiva que se chamava notes. O que era isso? Era tu entrar, por exemplo, por endoscopia, perfurava o estômago, operava um órgão dentro do abdômen, tirava, por exemplo, o apêndice ou a vesícula, botava ele dentro do estômago, fechava e tirava pela boca. Essa era uma das alternativas. Claro que essa alternativa, ela tem uma série de restrições, inclusive éticas, né? Porque a gente gera uma lesão num órgão que não seria operado. Então, eu fui lá para fazer treinamento em modelo animal e ver se isso iria dar certo. Foi uma das primeiras vezes que eu conheci o robô lá, em 2007. E eu entendi que aquela tecnologia vinha para ficar muito mais do que eu estava estudando. E aí, continuei a tomar contato com outras técnicas, porque hoje, quando tu faz laparoscopia, normalmente tu tem quatro orifícios. Uma das técnicas que eu aprendi lá é tu agrupares esses orifícios num lugar só. A gente chama de single port ou single site. Então, tudo isso é cirurgia minimamente vaziva. E esse foi o foco do meu pós-doutorado. Eu fiquei seis meses lá, onde a gente teve a oportunidade de fazer uma série de publicações com as equipes de lá. Até semana passada, eu tive a oportunidade de voltar lá, revir as pessoas, né? Revir o laboratório que eu trabalhei. Bem bacana. Bom, chegaste aí, né, a partir do teu mestrado e doutorado aqui. Eu quero que tu me contes um pouquinho qual foi o teu trabalho no doutorado e no mestrado. No próximo segmento, tá certo? Tá, Joana. Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Leandro Cavazola, que é o coordenador do programa de cirurgia robótica do Hospital de Clínicas e o pioneiro na introdução deste método aqui no Rio Grande do Sul. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa, arroba, dve.com.br ou pelo nosso telefone, 3230 1568. Não é só. Tem também o Facebook, Primeira Pessoa. Leandro, como é que foi a tua tese e o teu trabalho de mestrado e doutorado aqui no Rio Grande? Bom, aqui no Rio Grande a gente tem muita incidência de câncer de esôfago, né? E uma das linhas de pesquisa mais profícuas na época na universidade, ainda quando eu estava no final da residência, era a linha de pesquisa em câncer de esôfago, que na época era coordenada pelo professor Loreno Brentano e pelo professor Kleber Cru, que foi o meu orientador no mestrado e doutorado. E ali eu tive a oportunidade de trabalhar com essa doença, que é extremamente grave e prevalente. E a gente tem aqui no Rio Grande do Sul alguns bolsões de incidência maior. Tem uma área perto de Itacoara, onde o pessoal toma chimarrão em temperatura altíssima. Tá ligado ao chimarrão mesmo? Ele está associado muito mais com tabagismo e com alcoolismo, mas o fato da lesão no esôfago que o chimarrão causa, se tu colocares em cima disso álcool e fumo, predispõe, melhora, aumenta a predisposição para que as pessoas tenham. Então, numa eu fiz, eu comparei, no meu mestrado a gente comparou dois tipos de técnica cirúrgica e no meu doutorado, a gente tentou, como a gente viu que a maior parte dos pacientes, mais ou menos 70, 80% dos pacientes já chegavam em estágios avançados para a gente. Se tu imaginar assim, a graduação para o câncer de júrgico é de 1 a 4. A imensa maioria dos pacientes chegava para nós nos estágios 3 e 4. Então, nós tentamos ver marcadores moleculares que pudessem determinar, talvez uma melhor sobrevida, um melhor prognóstico ou necessidade de fazer uma quimioterapia diferente. E vou te dizer assim que o meu trabalho, o meu doutorado, ele foi um pouco frustrante. Porque quando eu fui depois revisar os meus pacientes do doutorado, mais ou menos 2, 3 anos depois, quando a gente tinha planos de fazer novos trabalhos, de 68 pacientes que a gente tinha operado com intenção curativa, a gente tinha assim, 4 vivos e assim, é uma doença que ela é muito agressiva e a gente, quando diagnostica, normalmente a gente já passou do ponto que a gente consegue fazer o tratamento adequado. Então, realmente eu me senti frustrado naquele momento, né? Aí eu disse, olha, acho que isso não é bem o porquê eu quis fazer medicina, né? Abandonaste o esôfago? Não abandonei, eu ainda hoje faço muita cirurgia, como eu faço bastante laparoscopia avançada, né? Então eu faço bastante cirurgia de esôfago, faço hoje muito mais cirurgias de doenças benignas, como refluxo, acalásia, que é uma cirurgia para dificuldade para engolir. Mas o câncer de esôfago, realmente, esse grupo que eu te falei do professor Kleber, tem outros colegas que trabalham, que tem grupos lá no hospital e que fazem muito bem isso, né? Mas foi uma coisa pessoal mesmo. Eu senti que, achei que era o momento de procurar uma outra alternativa. E dentro disso, eu acho que a cirurgia minimamente invasiva caiu como uma luva, assim, no meu perfil, né? Porque é uma coisa que tu liberas as pessoas antes para elas irem para casa, elas têm menos dor, elas retomam as suas atividades do dia a dia, assim, atividade física, trabalho, antes do que com a cirurgia com corte, né? Tu falaste que tu trabalhaste com 68 pacientes e apenas 4 sobreviveram. É, depois de 3 anos, né? Pois é, como é que foi a tua ligação? Como é que foi o teu convívio com a morte? Na verdade, sim. Infelizmente, na faculdade de medicina, a gente, o primeiro contato que a gente tem é com a morte, né? Eu sou professor de anatomia, né? Desde que eu, desde 99, desde que eu saí da residência. E o primeiro contato da gente é com o cadáver, né? E quando tu, na verdade, é um contrassenso, né? Porque, na verdade, tu quer exatamente evitar aquilo. Então, tem algumas universidades americanas que estão tentando mudar essa realidade, né? Tentando fazer o ensino ou em modelos não cadavéricos ou tentando fazer uma problemática centrada em casos clínicos. Então, em vez de ele aprender anatomia cirúrgica do coração no cadáver, ele pega um caso de doença cardíaca e vai estudar daí anatomia, fisiologia e a patologia daquela doença. Então, esse contato, infelizmente, a gente tem sempre desde muito cedo, né? Tu acaba... Eu não digo te tornar insensivo, assim, mas a gente acaba tentando filtrar um pouco isso e tentando não trazer para o teu lado pessoal. Tu disse que quando as pessoas chegam com câncer de esôfago, chegam no nível 3, né? 3 para 4. 3 para 4. O que acontece, não? Existe uma possibilidade de se ver antes a doença? Esse é o problema, porque assim, como o esôfago, ele vai dando sintomas muito devagar, então, o que é o sintoma do esôfago? É a dificuldade para engolir. Às vezes, tu chega e pergunta para um paciente que perdeu 15 quilos, o senhor come bem? Como bem? Aí tu vai perguntar, tá, mas o senhor consegue comer um churrasco? Ah, não, doutor, churrasco faz 3 anos que eu não como. Agora, tudo eu passo no liquidificador e como. Então, a pessoa, ela vai se adaptando e a família nem se dá conta, às vezes. Por isso que o diagnóstico é tão tardio, não é uma falha do sistema de saúde, né? A gente até se tentou, se fez um programa de rastreamento, eu tive a oportunidade de participar, também coordenado pelo professor Kleber, pelo professor Sérgio Barros, em 94, um programa de rastreamento populacional. A gente ia lá para o interior de Itaquara, no sábado, fazia vários exames, um raspado do esôfago para ver se identificava casos precoces. E mesmo essas atitudes que foram feitas em alguns lugares, na China, o Irã, é um outro lugar onde tem uma grande ocorrência dessa doença, eles não conseguiram surtir efeito. Basicamente por causa disso, né? A apresentação, ela é muito insidiosa. Até o paciente ter sintomas, às vezes ele chega e ele não consegue mais engolir água. E aí, se tu vai fazer um histórico alimentar dele, ele veio se adaptando àquela condição e não veio procurar. Então, isso é o que acaba fazendo com o que a gente, a imensa maioria dos pacientes, a gente nem operava. Não tinha nem o que fazer, ia caminhar para a rádio e quimioterapia. De qualquer maneira, o teu trabalho é medicina curativa, tá? A ideia era essa. Pois é, a ideia... E mesmo assim, e mesmo assim... E a medicina preventiva te atrai de alguma maneira? Eu vou te dizer que eu sempre fui mais um... Acho que o meu perfil sempre foi mais de atuação, né? Eu não... assim, estratégias para prevenção. A gente faz no consultório, né? Evitar tabagismo, evitar obesidade, né? Praticar atividade física. Mas não é uma coisa que eu tenha me envolvido, assim, né? É super importante. Eu respeito muito quem faz. Mas eu acho que dentro do meu perfil, talvez mais, não sei, mais prático, né? Eu acho que se encaixou melhor a cirurgia, assim. E foi uma coisa que eu entrei na faculdade e não era o que eu queria, né? E foi, assim, foi a partir do primeiro contato com a anatomia... O que que tu querias? Eu, quando entrei na faculdade, acho que até por influência da minha mãe, porque eu era baixinho e minha mãe dizia que eu era magro, né? E aí, não que eu seja alto hoje, né? Mas ela dizia, me levou em endócrino, me fez... E os caras diziam, ele não tem nada, ele está na curva normal, peso normal e tal. E eu achei uma especialidade interessante, que ajudava os outros a crescer e tal. E eu entrei na faculdade querendo endócrino. Mas, acho que no primeiro dia que eu entrei na anatomia, eu já vi que aquilo era o que eu gostava de fazer, né? Manipular, enfim. E a partir daí a cirurgia foi natural, né? Tu sabes que respeita quem faz a medicina pariativa. Como é que tu cuidas de ti? Ah, assim, isso eu tenho que dar o braço a torcer à minha esposa, né? A minha esposa, eu até fazer a faculdade, até iniciar na faculdade de medicina, eu era, assim, baita de um atleta, fazia atividade física, capoeira, tudo. A gente entra na faculdade e, literalmente, assim, entra para... Mergulha. Mergulha de forma completa, assim. E eu parei muito tempo de fazer atividade. E minha mulher fez eu voltar para a academia, personal, né? Então, eu procuro, é difícil, a alimentação nossa é ruim, porque tu trabalha em um lugar e tu vai para outro, enfim. Mas eu procuro me cuidar e desde agora, há uns seis, sete anos, que eu estou na linha, pelo menos duas vezes por semana. Tá, pelo menos duas vezes por semana. Pelo menos duas vezes por semana. Isso a tua esposa concordou, porque ela que fez os voltares. Sim. Tu obedeces as determinações dela. Sempre, né? A vida fica muito mais fácil. Escute, tu fazes um outro programa, tu és presidente da Sociedade Brasileira de Hérnia e Parede Abdominal. Isso. Me fala um pouquinho sobre isso, que eu desculpe, eu não sei nem o que é. Não, isso é assim, o que a gente detectou há quatro anos, eu participei, inclusive, da fundação, né? É uma doença, é a doença cirúrgica mais frequente, a doença eletiva, né? Aquelas que a gente marca, não a de urgência, a hérnia. Pra tu terem uma ideia, no Brasil, só no SUS, são mais de 170 mil casos de hérnia inguinal, só por ano. E existem, nos últimos 20, 30 anos, as técnicas pra essa correção mudaram muito. E a gente ainda tem um sistema de saúde que tá atrelado àquele tipo de correção. Então, com alguns colegas do Rio e de São Paulo, a gente resolveu montar essa sociedade, né? Que já fez o seu terceiro congresso. O terceiro congresso foi esse ano, aqui em Porto Alegre. Eu consegui trazer o congresso pra cá. Foi muito legal ouvir... E o congresso nacional ou internacional? É o congresso brasileiro. Brasileiro. Não, mas aí o que eu ia te dizer, a gente conseguiu trazer 29 convidados estrangeiros. Opa! Seis convidados americanos. As quatro maiores autoridades mundiais em Hérnia estavam aqui, né? O congresso teve 474 inscritos, superou em 15% o número de inscritos de São Paulo. Foi, assim, um sucesso, realmente, né? E a gente pôde debater temas com... Tinha todas as unidades federativas do Brasil estavam representadas. Todos os países da América do Sul, quatro países da América Central. Então, assim, pra mim foi muito gratificante. Eu era o presidente do evento, né? E uma das coisas que a gente conseguiu com a sociedade, que também é super importante, a fila de espera em alguns lugares, ela bate quatro anos, mais ou menos. E a gente, desde a primeira gestão, que não era a minha, né? Ou seja, ela tem só três anos? Tem quatro anos. Quatro anos. São dois colegas que fizeram antes e eu depois... E eu entrei no ano passado, a minha gestão termina a fim do ano. E uma das coisas mais legais, assim, que a gente fez, a gente... Junto com uma entidade internacional, que se chama Operation Hérnia, que são cirurgiões de vários lugares do mundo, que se doam para fazer procedimentos em países que necessitam. A gente conseguiu organizar com essa sociedade e fazer cirurgias em áreas carentes aqui do Brasil. Então, por exemplo, pra tu terem uma ideia, ano passado eu participei em março, nós fomos a duas cidades do interior do Maranhão, Barreirinhas e Coruatá, e operamos casos complexos, assim, dois cirurgiões americanos, um cirurgião britânico e nós, em quatro da sociedade, né? Operamos 147 casos. Opa! Assim, num período de uma semana, a gente se dividiu, né? Fizemos 23 casos complexos em São Luís, casos que estavam lá há muito tempo, que não iam ser feitos. Então, a gente oferece para essas comunidades super carentes, assim, Coruatá é um... assim, é inacreditável. Mas tem instalações para isso, para fazer uma cirurgia? Pois é, isso é um paradoxo, né? Tem postos de saúde de primeiríssima linha que não tem instrumental, tem área física, não tem instrumental e não tem médico. Então, na maior parte dessas intervenções, essa entidade, a Operation Herner, ela tem, por exemplo, o bisturi elétrico que serve para cauterizar os vasos, a gente consegue doações com as empresas das próteses, né? Telas, fios cirúrgicos, o material, ele vai em caixas esterilizadas do hospital principal que tem próximo e aí ele retorna num dia, fica fazendo essa... Então, e este ano, eu não pude fazer, eu não pude estar presente, mas a sociedade fez essa mesma atividade em Manaus. Em Manaus e duas cidades, Manacapurus e a outra não me lembro. E foram operados mais 70 e poucos pacientes. Então, assim, é uma coisa muito legal que a gente teve a oportunidade de viabilizar, né? E, além disso, a sociedade tem um programa educacional. A gente vai, ao longo do Brasil inteiro, com o patrocínio de algumas empresas que vendem as próteses, né? A gente vai treinando os cirurgiões, porque... No Brasil, o uso de telas ainda é muito baixo para corrigir a hérnia. E se tu não usa tela para corrigir a hérnia, a hérnia pode voltar em até 25%. Então, imagina, um em cada quatro pacientes que tu operar, volta. Quando tu usa a tela, esse índice cai para menos de 5%. Se for bem feito, para menos de 1%. Então, a gente fez um programa, também nesses três anos, de treinar cirurgiões e a gente treina em média. E aí, tu imagina que esses cirurgiões são potenciais treinadores de outros, né? A gente treina em média entre 150 e 200 cirurgiões por ano. Para que eles iniciem a utilizar esse. Então, assim, vou te dizer, das minhas atividades associativas, eu tenho outras, né? Eu sou do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, do Colégio de Cirurgia Laparoscópica. Mas eu acho que essa atividade associativa é a mais legal, assim. Porque é que a gente mais consegue devolver para a sociedade. Tu és presidente no Brasil dessa sociedade. No Brasil, no Brasil. Ou seja, além do teu trabalho, tu tens de ter isso aqui. Os convênios, a organização, ou tu tens uma baita equipe que cuida disso? Da organização, da distribuição? Não, na verdade, sim. A sociedade não tem uma grande equipe, né? É assim, nós fomos em quatro pessoas, né? O presidente, o primeiro vice-presidente, tem um secretário e tem um tesoureiro. E a gente, literalmente, divide as tarefas, né? Então, quando a gente organiza um evento, tem uma empresa promotora, né? Mas isso me toma um pouco, certamente, um tempo da minha atividade pessoal e profissional para dedicar para isso, né? E esse, obviamente, é um cargo não remunerado, né? Então, é muito... Por isso que eu te digo, foi legal investir nessa sociedade porque a gente enxerga uma coisa de retorno e é impressionante. Agora, eu vou nos congressos e encontro as pessoas que eu fui, que, obviamente, eu não me lembro. Treinei o cara em Cuiabá, né? Há três anos atrás. Não tem como tu lembrar todos, né? E os caras vêm, olha, tô usando, tô fazendo, sabe? Diminuiu a fila de espera. Pois é, e o interesse em participar dessa sociedade? Porque, como tu disseste, tem um ônus, né? Tem um trabalho e não tem remuneração. Essas cirurgias que vocês fazem, vocês não recebem por elas, né? Ou o patrocinador paga alguma coisa? Não, ele paga as despesas para a gente ir para o local, né? Ah, as viagens e... Algumas, algumas vezes, né? Por exemplo, quando a gente faz essa Operation Hernia, normalmente a gente paga a passagem do... Ah, é? É, porque assim, é o critério que o pessoal lá de fora faz, né? Então, por exemplo, para ir para o Maranhão, a Secretaria da Saúde do Maranhão pagou, fez a gentileza de pagar nossas passagens e pagou a estadia. Mas o britânico, era muito caro a passagem, o britânico tirou do próprio bolso e pagou. Então, a gente não recebe remuneração por procedimento, né? Mas, assim, algumas coisas a gente consegue, até pelas próprias empresas, como tu vai usar a prótese deles, enfim, eles trabalham, né? E eles também têm... Algumas empresas têm um percentual de investimento social que eles podem fazer e a sociedade aproveita isso para poder... E a participação dos médicos brasileiros nisso, dos teus colegas, é grande ou são poucos? Assim, atividades associativas quase todo mundo tem, né? Assim, em alguma... Estãozinho lá para o Maranhão fazer cirurgia? Ah, não, não, não. Tem um grupo pequeno, assim, que é o grupo que... É engraçado até porque é o grupo que a gente se encontra nos congressos fora do Brasil, de Hernia, né? Um congresso muito importante que a gente vai sempre é o Congresso da Sociedade Americana. Então, é esse mesmo grupo, assim, um grupo de umas 15, 20 pessoas, né? Que são as pessoas que aí organizam o congresso. Mas tu vê que é um assunto que ele é tão do dia a dia do cirujão que a gente consegue trazer para Porto Alegre, que às vezes o pessoal reclama Ah, mas não tem nenhum tipo de coisa boa para fazer em Porto Alegre. Aí eu disse, olha, vocês não conhecem Porto Alegre? Venham que eu vou levar vocês para um monte de lugares legais. E aí várias pessoas saíram muito surpresas com a parte cultural, com tudo que a gente tem de bonito para mostrar aqui. E aí a gente consegue trazer para cá, mesmo não tendo, assim, não tendo uma praia, não tendo uma coisa, a gente conseguiu trazer 474 pessoas. E a maior parte não era do Rio Grande do Sul. Então, é esse envolvimento, assim, as pessoas querem se envolver, mas se precisar dispor do seu tempo, às vezes é um pouquinho mais difícil. A gente acabou conseguindo um grupo legal, assim, que é um grupo coeso e acaba conseguindo trabalhar e fazer as coisas. Pois, Leandro, eu quero falar um pouquinho, a gente estava falando tudo de trabalho, eu disse, tem que mostrar as coisas bonitas de Porto Alegre. Eu quero saber como é que tu curtes, não apenas as coisas bonitas de Porto Alegre, mas as coisas que tu achas bonitas na vida, no próximo segmento, tá certo? Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Leandro Cavazola, que eu já disse, é o responsável pelo setor de cirurgia robótica do Hospital de Clínicas. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeira pessoa, arroba, tve.com.br, ou pelo nosso telefone, 3230 1568, ou pelo Facebook, primeira pessoa, estamos lá. Leandro, o que é bom, o que te dá prazer, além do trabalho? Viajar. Eu e a Fernanda, minha esposa, assim, desde que... A sua esposa é médica? Não, minha esposa é dentista, né? Cuida dos seus dentes? Cuida dos meus, do Pedro, meu filho, né? Que idade tem Pedro? Cinco. Faz seis agora, em novembro, quando chega o irmão dele, o Gabriel. Ah, tá chegando... Chegando mais um guri, o Gabriel. Joia. E a gente sempre gostou muito de viajar, né? E logo que eu conheci a Fernanda, a gente fez várias viagens juntos, né? E com o Pedro agora não é diferente. O Pedro se tornou um grande parceiro, já levamos ele pra Disney. Até essa situação é muito engraçada, porque as avós queriam nos matar, literalmente, não tem outra palavra. Onde é que já viu, o guri vai sofrer, vai ser... Ele curtiu o avião, ele se... Sabe, foi espetacular. Eu expliquei pra elas, eu disse, olha, eu não quero que ele conheça tudo da Disney agora. Ele vai fazer o que tem pra idade dele. E aí eu vou ter uma desculpa pra levar ele quando ele for um pouco maior. Tu gostaste da Disney? A nossa lua de mel foi na Disney. A minha lua de mel da Fernanda foi na Disney. A gente fez uma viagem, pegamos toda a costa da Flórida ali e nós dois não conhecíamos. Eu até brinquei com ela, disse, já que tu casou com o Pateta, eu vou apresentar o resto da família. Então, o que a gente gosta realmente é viajar. A gente fez algumas viagens, o meu hobby, agora com o Pedro tá um pouquinho mais difícil, assim. Mas o meu hobby era mergulho, tanto eu quanto aí mostrei pra Fernanda, a Fernanda também gostou. E a gente mergulhava, nós fomos, inclusive, fizemos algumas viagens específicas pra mergulho, assim. Por exemplo, foi no Acáio Largo? Não, eu tive em Boner, a gente fez vários mergulhos lá. Eu tive em Abrólios aqui, depois nós fomos a Fernanda de Noronha. Então, realmente, o meu hobby é viajar. Agora, com o Pedro, vocês têm de fazer programação de crianças, são outros horários, outros restaurantes, outro tudo. Como é que é? Aí é muito legal, porque agora, por exemplo, a gente, agora nas férias de julho dele do colégio, a gente levou ele pro Beach Park, em Fortaleza. E foi, assim, ele parece que, eu e o Fernando gostamos muito de montanha-russa, né? Então, assim, já na Disney, adoro, adoro. Não dá frio na barriga? Ah, mas é, é uma sensação boa. E foi engraçado, porque quando nós levamos ele na Disney, ele chegava e dizia assim, ele quase não falava nada, ele dizia, mais, mais, e pedia pra ir de novo. E agora, no Beach Park, ele chegou pra mim, pai, quando o Gabriel tiver a minha idade, a gente volta aqui, aí eu vou nos radicais contigo, tu vai com a mamãe, aí o Gabriel vai com a mamãe nos de criança. E a Fernanda olhou pra ele, como assim, né? Então, é muito legal, a gente adapta e ele é muito parceiro, né? A gente espera que consiga transmitir isso pro Gabriel também. Ele viaja no avião, não incomoda, assim, ele é bem tranquilo. E tu é do tipo que cuida da criança, que trocou fralda, que faz papá, que acorda de noite? Eu sou, vou ser bem sincero, a minha esposa, ela é, assim, toda essa, eu sou muito, coloco ele pra dormir, faço, mas assim, essa parte, ela não conta. Conta historinha, o que tu faz? Conto, sempre. Isso é muito legal, a gente sempre lê, uma coisa que a minha esposa estimula e que eu faço sempre. Então, a gente sempre lê uma história, não tem essa de iPad, não sei o quê. A gente para, apaga a luz, né, acende uma luz do lado e lê pra ele. Então, ele gosta muito disso, ele pede, pai, eu quero história tal. Então, ele tem vários livros, né, a gente compra alguns livros, assim, fora, até pra estimular ele, né. Tem aqueles livros que são histórias de cinco minutos, né. Então, conta uma história diferente por dia, ele fica pedindo no outro dia a continuidade da história do dia anterior. Então, isso é uma coisa que a gente toma bastante cuidado, assim. Apesar do, isso foi uma coisa que eu aprendi, assim, antes eu chegava em casa e nessa ânsia de trabalhar, eu começava a fazer minhas coisas e aí perdia de ficar tempo com eles, com os dois. Porque a Fernanda e ele dormem super cedo e eu normalmente vou dormir bem mais tarde. Então, eu aprendi que eu podia dispor do tempo com eles e depois fazer as minhas coisas que eu não ia perder nada, né. Antes eu estava perdendo tudo, ficava angustiado porque não conseguia ficar com eles e, né. Então, hoje eu organizo a minha vida pra tentar chegar em casa, janto com eles, fico brincando com o Pedro. O Pedro agora está em videogame, né, enfim. Agora ele está louco pro futebol. Eu estava nos Estados Unidos semana passada, fui comprar um presente pra ele e liguei pra minha esposa. Eu disse, ó, tô aqui na loja da Disney. Aí ele me gravou no WhatsApp, que ele está agora, sabe mexer. Ele gravou assim, pai, isso é coisa de criança, eu quero uma camisa do Chelsea. Aí eu tive que trazer uma camisa, sabe. Então, cinco anos já está com a criança. Aliás, vou te dizer, está muito difícil de criar um gremista. É verdade, é verdade. Mas, assim, eu vou te dizer, o melhor amigo dele, que é o Arthur, é colorado. E é muito legal, a gente tem algumas fotos dele, que até a mãe do Arthur publicou no Facebook, que estão os dois abraçados, o Pedro com a camisa do Grêmio e o Arthur com a camisa do Inter, né. E está escrito assim na legenda, que é o que eu acho que é importante. O que importa é a amizade. Então, eles dão super bem. E tu levas o Pedro ao estádio ou não? Pois, eu quero começar a levar agora. Tu frequentas e não frequentas? Não, nunca foi muito minha... Assim, meu irmão até vai mais, muito mais do que eu. Meu irmão tem cadeira na arena e tudo tal. Mas nunca foi minha... Mesmo na época que eu era, mesmo quando eu era adolescente, nunca fui de jogo assim. Eu gosto de assistir, mas não sou um torcedor fanático. Tu gostas de viajar, tu disseste, mas aqui em Porto Alegre, tu passas a maior parte do teu tempo em Porto Alegre. Qual é o teu lazer aqui? Bom, aqui a Fernanda e eu saímos de jantar, né, levar o Pedro na praça. Filho muda a rotina da gente, muda, assim, quando sai da barriga tu vê que a tua vida nunca mais vai ser a mesma, né. Eu acho que muda para muitas coisas melhores, assim. A gente organiza muito da... A gente... Ele tem um grupo no colégio que a gente acabou conhecendo os pais, a gente se dá muito bem, faz jantares junto. Então, as crianças ficam brincando, quase destroem a casa de quem está lá. E a gente se deu muito bem com esse grupo. Então, a gente sai, toma o nosso vinho, né. Enfim, a gente se organizou de uma maneira que... Acho que a gente aproveita bastante o tempo com ele. Acho que... E, assim, é uma coisa que eu estou vendo agora, né. Que agora eu pego ele no colo e estou com a perspectiva de vir o outro, né. Não dá para perder porque, não, sabe, é muito rápido. Pois é, agora está vindo o outro. O outro é um comecinho, a criancinha pequenininha, etc e tal. A tua fase de curtir é da criança maior ou da criança nenenzinha? Eu acho que é da criança maior. Acho que a minha, sendo bem sincero, acho que é da criança maior, assim. Porque hoje eu interajo muito mais com... Eu até brincava com os meus amigos, eu dizia assim, olha aqui, olha. Vamos falar sério, né. Até um ano, entre o pai e um abajur, o abajur é mais engraçado que acende e apaga. Lá por um ano, a criança olha para ti, assim, tu tá... Ah, esse cara está sempre do lado da minha mãe, eu vou dar uma risada para ele. Acho que é mais ou menos assim. E o Pedro hoje devolve muito mais as coisas, né. Ele discute, ele, sabe, ele vem, vem, pai, vamos jogar bola, larga o celular, né. Pai, tu vai ter que abrir barriga hoje. Não, filho, eu vou, né. Então, ele sempre, e ele já tem essa definição, assim, a mamãe cuida de dente e o pai opera a barriga. Então, ele... Cinema, teatro, concertos, shows, etc. Shows a gente gosta muito. E você sai de casa para isso? Sai, a gente tem uma estrutura familiar muito boa, né. Assim, a família da minha esposa, a minha sogra, toda vez que a gente precisa, o Pedro fica lá. E isso foi uma coisa... Já dorme na casa da avó? Muito tempo. Assim, isso foi uma coisa legal, isso que eu ia te comentar. Dentro dessa nossa organização, uma das coisas importantes foi sempre... Então, a gente fez, eu e a Fernanda já fizemos viagens para os Estados Unidos, né. Por exemplo, teve o Congresso Americano, esse dia que eu te falei, em março, o Pedro ficou sete dias na casa da avó, tranquilo, entendeu. Então... E vocês ficaram tranquilos lá? Sim. Ou telefonando toda hora? Não, não. Nesse ponto, a minha esposa... Skype, etc. Não, a gente, pelo menos uma vez por dia, queria vê-lo, né. Pela saudade, mas assim, pelo menos... Claro que saudade dava toda hora, mas queria... Mas assim, nesse ponto, eu tenho que elogiar de novo a minha esposa, né. Ela é muito tranquila. Ela não tem paranoia de mãe. Ela, primeiro, ela sabe que vai estar super bem cuidado, né. E, desde o início, a gente procurou até para ter uma certa liberdade para nós, que é importante para o casal, né. Que ele dorme... Ele foi o primeiro dos amiguinhos da idade dele que dormia na casa dos outros, né. Então, ele... Ele dorme na casa dos amigos? Ele dorme na casa dos amigos sem problema nenhum, né. E isso é uma coisa legal. A gente sempre estimulou isso e ele é bem independente, assim, nisso. Ele dorme na casa da minha mãe, né, da outra avó. A doarme com os dois primos, tem uma priminha e um priminho, né. E a gente sempre estimulou bastante isso, até para a gente poder sair jantar, tal. Aí a gente sai, faz o nosso programa, depois passa a pegar ele, né. E em termos dos teus projetos, quer dizer, nós estamos numa etapa, tá. Quais são os projetos futuros? Bom, é, isso é bem, né. Dentro da cirurgia robótica tem um projeto que a gente está capitaneando, que é bem interessante. Sobou que o robô de vocês tem nome? Não. Na verdade, o robô em si é chamado de Da Vinci. Sim, mas entre vocês não tem nome? Não, a gente não botou nem apelido, botou. Isso é uma coisa engraçada. Lá na Flórida, lá onde eu fui fazer o primeiro treinamento lá em 2011, todos eles, eles botaram TRIPO, R2D2, a gente não botou ainda. Até uma sugestão, vou falar com o pessoal. Mas dentro do programa da cirurgia robótica, a gente está expandindo para outras especialidades. Então, agora dia 12, vão ser os primeiros casos da proctologia dentro do hospital. E eu comecei a fazer, eu fui em julho para Houston, treinei, a gente voltou e fez os primeiros casos de portal único, que é esse agrupamento que eu te falei. Em vez de você ter quatro furinhos para fazer a laparoscopia, você entra todos pelo orifício umbilical. Existem três cirurgiões no Brasil fazendo, a gente se encontrou ontem, cada um de nós tem quatro casos. Então, ontem eu brinquei, pô, está toda a casuística nacional, está aqui. Então, esse é um projeto interessante para tentar, como eu te falei, reduzir, tentar modificar. Eu sempre, quando eu, uma das minhas aulas, eu coloco uma frase de um cirurgião, que ele em 1828, ele disse assim, que a cirurgia chegou num nível de conhecimento que não há nada mais para ser descoberto. E eu começo a aula dizendo assim, isso aqui já estaria errado se tivesse sendo dito hoje. Aí depois eu boto o nome dele e a legenda. E eu acho que, assim, faz muito parte desse meu perfil, assim, ficar buscando alternativas, né? Não me acomodo muito. Então, o programa segue crescendo. A partir do fim do ano vai entrar a cirurgia torácica, entra a cirurgia cardíaca. Em março do ano que vem entra, provavelmente, cirurgia pediátrica e tumores de cabeça e pescoço, otorrinolengologia. Tudo com o mesmo robô? Tudo com o mesmo robô. Então, o que a gente faz? A gente tem dias para usar. Não, a gente tem dias para usar. Então, o meu dia de usar é segunda-feira, né? Na quinta-feira a ginecologia usa, na sexta a urologia. Mas vocês estão incluindo outras coisas, não vai caber. Não, a gente dividiu. Vai caber. A gente cuidou para que sejam as especialidades que tenham um volume adequado para que possa se oferecer. E esse robô atende a convênios particulares, etc, ou não? Assim, preferencialmente a utilização é para pacientes de sistema único na fila que a gente já tem, né? Mas, assim, também são aceitos pacientes, como o hospital de clínicas aceita convênios, também são operados pacientes de convênio, caso o paciente se apresente. O que acontece é que alguns convênios não cobrem, né? Principalmente alguns seguros saúde cobrem, mas não são todos os convênios que cobrem. Mas pode sim, pode ser sim utilizado. Tu disseste de acordo com a lista que nós já temos. Bom, de repente vocês têm uma lista, mas não cabe na segunda-feira, teria que esperar muito. Vocês fazem outro tipo de cirurgia? Não, aí, por exemplo, quando eu vou fazer cirurgias de hérnia ou de vesícula por laparoscopia, né? Uma das opções é fazer a cirurgia pelo robô, mas, assim, a gente tem pacientes em lista, infelizmente, para seis meses. Então, a gente vai oferecendo, olha, na sequência, né, essa vai ser o seu momento de fazer. O que acontece é que, eventualmente, se a cirurgia for por via laparoscópica, ela vai ser feita antes. Porque é isso que tu falou, é um continente e um conteúdo, né? O nosso conteúdo é menor do que, a quantidade de pessoas que nós temos para operar é menor do que a nossa, é muito maior, perdão, do que a nossa disponibilidade técnica, né? Tu, além de professor universitário, trabalhando no hospital de clínicas, tu deve ter o teu consultório também? Tem, tem. O meu consultório, que aí eu atendo, faço cirurgia minimamente invasiva, basicamente, né? O minimamente é sempre laparoscopia? É, laparoscopia. Hoje a gente tem uma alternativa, Ivete, que é bem interessante, chama mini laparoscopia. O que que é isso? Se tu olhares o tamanho das pinças de laparoscopia, elas têm entre 5 a 10 milímetros. Com a evolução das ligas metálicas, hoje a gente tem o mesmo instrumental de 5 milímetros, ele pode ser feito em 2 ou 3 milímetros. Então, essa é uma alternativa que a gente usa em algumas pacientes que, assim, tem muita... Tu tá vendo algumas no feminino? Algumas, porque a imensa maioria são pacientes do sexo feminino que pedem pra gente, ah, doutor, mas não tem mais nada, não dá pra esconder a cicatriz, e realmente, os homens... Existe uma preocupação, nitidamente essa preocupação aumentou nos últimos anos, mas eu vou te dizer que nenhum me pediu pra fazer esse procedimento menos invasivo ainda. Mas essa alternativa é uma alternativa que a gente tem no consultório. Nós temos com... Eu tenho com alguns outros colegas de consultório, a gente comprou esse material, os hospitais não disponibilizam, porque é um instrumental que, se ele não for manejar de forma adequada, ele quebra, né? O hospital é um instrumental mais delicado. Então, não é só a laparoscopia, existem outras alternativas. O próprio robô, o portal esse único que eu te expliquei, né? Enfim, é esse tipo de coisa que a gente disponibiliza. São várias alternativas pra fazer procedimentos que, antes, tu tinha que fazer uma incisão, ficava, sei lá, 2, 3 dias internado. Hoje, o paciente, por um cuidado, assim, um zelo a mais nosso, ele dorme no hospital e vai embora no outro dia. Mas tem vários serviços americanos que fazem de ambulatório. Opera às 8 da manhã, às 4 da tarde. Por que que ainda há casos em que se faz a cirurgia com corte? É bem importante tu perguntares, né? Porque, assim, isso é muito menor do que era antigamente. Se tu pegar o nosso índice de conversão, por exemplo, uma cirurgia relativamente frequente, não vou chamar de simples, porque ela não é, que é a cirurgia da vesícula, nossos índices de conversão eram maiores. Eram 5%. Hoje é menos de 0,5%. Na verdade, a gente aprendeu a entender melhor aquela anatomia. Mas existem situações onde a maneira que tu entra com a ótica e a maneira que tu tá olhando, tu, às vezes, não consegue te afastar, não consegue ver. E aí, ainda, a cirurgia aberta é uma alternativa que precisa ser realizada. Então, tem situações ainda que a cirurgia aberta é o melhor, mesmo em relação à laparoscopia. Às vezes, alguns pacientes vão no consultório e dizem, ah, eu quero fazer laparoscópica. No seu caso, não é melhor. Por isso que tem que ir no consultório e conversar. Então, tu falaste, né, quer dizer, as mulheres são mais cuidadosas. E tu falaste no aparelho pequenininho. Isso, essas pinças têm... Não é tão raro a gente ouvir falar em alguma coisa esquecida no... Durante uma cirurgia, esquecida no organismo. Esses aparelhinhos não podem quebrar lá dentro. Por isso que tem que ser alguém com treinamento, né? E, assim, quando a gente fala em quebrar, tu tá enxergando... Quando tu olhas pela ótica da laparoscopia, essa ótica tem dez vezes. Tu enxerga ela como uma lupa, né? Então, qualquer traumatismo que tiver ali, tu vai reconhecer, né? Mas tem que ser alguém treinado. Não é pra qualquer cirurgião laparoscópica. Leandro, parabéns pelo teu trabalho. Tomara que vocês ampliam bastante. Tomara que, de repente, os convênios passem a atender todos eles. E que a gente possa passar pelas tuas mãos tranquilamente e rapidamente. Te agradeço, Antileza. Obrigado. Um beijo e muito obrigada. Obrigado. Obrigada a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez. Conjugando verbos na primeira pessoa. Boa noite. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado. Obrigado.